Bom dia, meu povo maravilhoso! Eu tô aqui com vocês. Eu ia começar ontem, vou ser bem sincera. Comecei até a gravar um vídeo bonito, introdutório. Mas vamos botar dama do gesso, mostrando serviço. Chegou a hora de vocês verem, acompanhar eu na obra dia a dia. Tô na obra aqui em São Paulo, que a gente vai fazer quase 800 metros de fachada de steel frame com o sistema EIFES da STO. Pois é, os vídeos do treinamento da STO é que a gente tava exatamente pegando os meninos, dando uma reciclagem, dando uma garimpada pra poder montar o sistema. E o que que acontece? É um cliente, pra vocês entenderem, tá? É um cliente, ô meu Deus, eu tiro o capacete pra gravar o vídeo, já tava saindo debaixo do prédio sem capacete, misericórdia. Então é um cliente que tá querendo começar a estudar os prédios dele, as fachadas dele, em sistema de steel frame com EIFES. Por quê? O EIFES tem a garantia mínima de 5 anos. Pois é, são 5 anos. Então pra manutenção é excelente. Fora que o desempenho térmico e acústico, pá, ponto fora da curva. Então ele selecionou um trecho de um prédio, né? Pegou o embasamento do prédio. A gente tem uma fachada que vai lá da pontinha, assim, ó. Lá da pontinha até aqui. E aí ele vai fazer um desenho aqui, aqui, ó. Esse L vai um pouquinho mais pra lá. Dão 800 metros quadrados. E a gente vai fazer com os meninos na obra. E aí eu vou mostrar dia a dia o que que a gente tá fazendo de solução pra você. Tanto de estrutura, os detalhes que a gente tá fazendo, fechamento, acabamento, tudo, 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 tudo. Vocês vão ter aqui comigo e eu vou passar 30 dias aqui na obra. Dama do gesso desceu no salto de empresária. E veio botar essa botina no canteiro. Todo dia, gente, todo dia, todo dia. E eu vou começar a apresentar pra vocês o que que a gente adotou de solução. No começo, tá? No começo. Então vamos lá, vamos pra cima. Inicialmente a gente ia requadrar e botar a estrutura nesse vão com as placas. Né? As placas, elas têm que passar por fora. Elas não podem parar aqui, beleza? Elas têm que passar por fora. E aqui por fora a gente ia passar só uns perfis cartola. Só que o que que aconteceu? A gente bateu a linha, tá vendo que a gente bateu a linha? De um lado até o outro lado. Tá vendo a linha lá no final? E a fachada deu muita ondulação. E não dava pra gente fazer desse sistema. Então o que que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo uns bracinhos, que eu vou mostrar pra vocês. E a gente vai botar os montantes, a parafusão, por fora. Dessa forma você consegue nivelar e garantir que a sua fachada, ela tá alinhada. Lembrando, com segurança, tá? Com segurança. Ah, esse bando de obra maravilhoso, viu? Então, ó, aqui tão os nossos bracinhos que a gente tá vendo, tá vendo? Então a gente tem guia de montante de steel frame, dois parafusos na quina, corta e dobra. Isso aqui a gente tá fazendo com sobra de material mesmo, viu? Só pra você saber, sobra de material. As pessoas sempre me perguntam, né? Como é que eu faço pra construir mais rápido do que as outras pessoas? E esses são pequenos detalhes que fazem muita diferença. Tipo, aqui o steel frame tá sendo em loco, em vara, né? Stick. Não tá sendo perfil engenheirado. Então, a gente tá aí, as varas, aqui atrás, e a gente vai ter que cortar elas. Então a gente vai ter algumas medidas. Então, primeiro corte, a gente tem que cortar 19 peças, fazer 19 peças, com 10 metros e 10 aqui pra fachada. E aí os meninos esticando, 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 esticando. Falei, gente, vou mostrar um truque pra vocês. Vou mostrar pra vocês agora um pequeno detalhe que faz toda a diferença na produtividade. Então, ó, a área que a gente tá é esse lajão aqui, como vocês podem ver, né? E vocês tão vendo que tem já umas juntas aqui de pisos de dilatação? Tá vendo ali atrás? Então, o que a gente fez? A gente riscou no chão o tamanho que tem que ser a peça. Então, eles sabem que é dessa linha até a junta de dilatação lá embaixo. Dessa maneira, eles tão pegando as peças, vão separar no chão. E como a gente tá com peças que já tão cortadas, não tem a medida certa, e a gente vai organizar as 19 peças pra depois tá fazendo a emenda das 19 peças. Dessa maneira, eles não precisam ficar com a trena o tempo todo. É só encostou, pá, encostou, pá. E vai no gabarito produzindo. Isso é produtividade. Vocês conseguem entender. Pequenos detalhes que fazem a diferença. E ó, os meninos já organizando esse perfil no chão, viu? Ó, eles já tão vendo aqui, ó, pra fazer a emenda. Ó, mas eu não faria sobreposição assim não, viu? Eu botaria depois com guia. Faria a emenda com guia. Bota eles todos com a boca pra cima. Depois a gente vai só com a guia encaixando. Não tem guia aí? Então, a gente usa guia. Entendeu? O Thiago que estará no nosso especial do YouTube. Ali a gente tem o Daniel e o Magrelo, que eu ainda não gravei o nome. Depois a gente faz o nome dos gravarem. Esse aqui é o Michael e o Peterson foi lá pra baixo. E eu vou mostrar com detalhes o que estamos fazendo. Ó, e tudo aproveitando o perfil, viu, gente? Tudo aproveitando o perfil. Mas vocês vão ver que vai ficar bonito a gente aproveitando o perfil. Ó, então aqui os meninos, pra fazer aquele L, eu tô cortando dois pedacinhos. Então, ó, tá vendo? A mão tá decidindo. Cortou o tamanho certo, agora ele vai marcar o meio. O meio não, né? 10 centímetros. Porque aí ele corta a lateral e vai dobrar. Daniel, tudo isso aqui a gente pegou montante. Montante não, esse caso aqui é guia, né? Tá vendo? E funciona bem, viu? Vocês têm que entender que o aço é legalvanizado. Ele não estraga, não, gente. Não pode jogar fora o perfil de pete aí, não. Aí eu vou mostrar pra vocês o bracinho. Ó, tá vendo os pedacinhos? Os meninos ficam lá sentadinhos, produção em sério. Nessas horas a gente tem que fazer a produção render bastante. Aí aqui, ó, o Chaco tá cortando a manta asfáltica. Porque o bracinho não pode ficar em contato direto com o cimento, viu, gente? Senão dá corrosão. Pra tá cortando a manta asfáltica, a gente corta a tirinha e corta o pedacinho. Se puder, compra aquela autoadesiva, que é mais fácil, facilita esse trabalho. E aqui, ó, o que a gente fez? Porque os perfis, tá vendo? Tem todo esse comprimento. A gente botou um gabarito no chão, tá vendo essa guia puxada aqui no chão? E aí eles conseguem fazer as emendas alinhadinhas, tá vendo? Algumas coisas que entregam muita qualidade na hora de você desprezar. Aí o pulmão fica todo afirmado bonitinho. Gostou do gabaritinho, né? Inclusive eles marcaram aqui, ó, o comprimento certo. Então a gente tem alinhamento e comprimento garantido. Então, ó, aproveitar que os meninos pararam o barulho e dar uma dica pra você. O que que acontece? Quando você estiver organizando sua obra, o ideal é sempre você trabalhar com tarefas definidas. Uma pessoa fica só fazendo aquilo até acabar. Outra pessoa fica fazendo só aquilo até acabar. E é assim que eu tô organizando a equipe da obra aqui. Então isso é bom pra você ter noção. É sobre gestão, produtividade. Quando a pessoa pega o ritmo de uma atividade, ela vai direto nele, nelelele. Cara, ela aumenta a produtividade absurdamente. Então eu vou mostrar aqui pra você como é que eu tô dividindo mais ou menos um pouco. Então aqui os meninos estão só cortando e fazendo o Lzinho. É a única coisa que eu tô fazendo. Aqui ele tá só cortando a manta asfalto, que a gente bota no pezinho pra não dar problema de corrosão. E aí ali eles estão fazendo só as varas com emendas. Então a partir do momento que você distribui as atividades assim, a produtividade das pessoas vai aumentando e você consegue tornar a sua obra mais veloz. E no final a gente quer transformar a obra num sistema mais rápido, né, o mais rápido possível. Lembra sempre do resultado. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, fundamental. O que que a gente não faz, né? O que que a gente não faz? Vim comprar disco. Menino, tá comendo disco de corte a dar com pau essa obra. Misericórdia. Fazer os perfis grandões, as emendas, né? Aqueles insertezinhos. Aí vim aqui no Abramax. E aí você vai pegar disco de corte, né? Aí tem disco de corte de 2 reais, tem disco de corte de 7. E aí você fala, e agora, gente? Será que você pega os de 2, que é o mais baratinho, ou você pega os de 7? Será que o de 7 vale a pena ou não vale a pena? O que que a gente faz? Sabe o que eu fiz? Mas peguei 4 modelos de disco diferente, de preços diferentes, pra gente testar lá no Abramax e ver qual rende mais. Qual vale a pena? Será que vale a pena comprar o mais caro? Ele vai render mais? Ou não vai valer tanto a pena? Vamos para esse mistério. E vou mostrar pra vocês os discos. Tirei foto de tudo. Os discos, as marcas e os preços, pra gente testar. Lembrando sempre, a gente tá cortando o perfil de steel frame, certo? E o ideal pra cortar o perfil de steel frame é o disco de aço inox. Ele rende muito mais. Você não pode comprar o disco pra aço carbono, não. Tem que ser aço inox. Então, tô aqui na lojinha, na fila, de espera. Acabado. É bom que eu tive a ideia de fazer vídeo pra vocês. Lá na obra, a gente grava os testes. Gente, olha o meu cabelo misericórdia. Meu Deus do céu. O que que eu faço? Voltamos já aqui pra obra. Bati os discos com os meninos. Vou mostrar pra vocês os discos que a gente pegou. E a gente vai testar. A gente vai testar, ver qual que rende mais. Agora eu vou mostrar pra vocês que bonitinho, né? Quando eu fui comprar discos, eles ficaram aqui. E pra eles arrumarem. E aí vocês veem, gente, vai dar um impacto absurdo. Quando você trabalha com os materiais organizados, a produtividade muda também. Muda completamente. Vamos lá, te mostrar. Bolinha de montões. Bolinha de guia. E isso aqui são os perfis de pôr. Que a gente tem. Rê os recortezinhos todos aqui, pra gente poder separar. Bota de recortezinhos ali. E ali os perfis já acampados. Conseguem ver? O que a gente dá o canteiro faz muita diferença. Muita diferença pra gente conseguir aqui. Vamos lá. Os meninos estão começando a fazer a fixação. E eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que vai funcionar essa nossa mãozinha. Então a gente fez os bracinhos. Fala. O que que tem? 40 centímetros. Tá, tá certo. Aí óbvio, 40 centímetros. Então a gente tem as mãozinhas, né? Ó o outro. Vamos juntos, família. Atrás, ó. A manta asfáltica, pra não corroer no bracinho. E aí eu vou mostrar pra vocês com a câmera como é que fica. Aí ó, a gente tá prendendo os bracinhos. Deixa eu não voar. Aqui vai. E aí eles botam o chumbador. Pra vocês que não conhecem o chumbador que a gente usa, aqui ó. Parabolt. Tá vendo o parabolt? Então ó, o parabolt a gente tem a porca aqui. A arruela. Essa parte lisa aqui ó. É a jaqueta. Esse daqui é o expansor. E aqui é o cone. Viu? Então esse chumbador que a gente usa. Cerrando o dia hoje, sendo a obra um pouquinho mais cedo. Mas aí não é com calma de manhã. Eu mostro pra vocês o que a gente fez hoje. Hoje, basicamente, as coisas começaram a rodar mais redondo, né? Isso é importante que todo mundo saiba. Nenhuma obra já começa redonda. Nenhuma. Até o povo conseguir pegar o ritmo do que tem que fazer e começar a acelerar a produtividade, demora. E é nessa parte que é importante você ter uma boa liderança. Que sabe passar a orientação correta pra equipe. Sabe dar as tarefas. Sabe explicar o projeto. Sabe explicar certinho o que a pessoa precisa fazer. Então por isso é muito importante você ter sempre uma pessoa que vai estar a par com o projeto muito, muito bem na cabeça. Muito bom assim na cabeça, sabe? Vai estar com as soluções desenvolvidas. E isso faz muita diferença. E aí essa pessoa pode ser um encarregado, pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto. Cara, pode ser um estagiário. Não tô zoando. Tem muito estagiário bom de arquitetura e engenharia que você bota e os caras conseguem coordenar e ter as soluções e distribuir as tarefas pra equipe, né? Então o primeiro passo é isso. Quando você faz isso, as coisas começam a andar, né? Então a gente tá aqui no nosso segundo dia. Vamos botar segundo de obra. E a galera já tá começando a produzir mais, produzir mais rápido. Então isso é importante também. E o diário de obra é fundamental pra você controlar o que que tá acontecendo. Tipo, a gente tava com muita movimentação de material pra cima e pra baixo. Porra, isso não é profissional. Isso é ajudante. Pra que que eu vou pagar um profissional pra carregar material? Não tem sentido. Então isso foi a diferença, né? E isso acaba influenciando diretamente no custo dessa obra. Isso que é importante. Gostou, né? Filosofia agora, gente? Tô demais. Então, beijo. Até amanhã. A gente se encontra. Vamos ver como é que é o charme da beldade, né, gente? Ô, meu Deus do céu. Tô descabelada. Saindo da obra agora, as meninas é engraçada. Você tá saindo em ponta, hein? Até 5, 5 horas. Eu falei, é? Tem uma reunião agora às 5 e meia no computador. Vamos? Partiu? Trabalha até as 8? Eles... Não, não. Tô fora, tô fora, tô fora. Eu falei, ah, vocês são engraçadinhos, né? Gente, ai, eu tenho saudade de obra. Muita saudade de ficar o dia inteiro na obra com os meninos. Ai, eu me divirto. Sempre me divirto. Vocês não têm noção. E aí é muito engraçado, né? Que tem um povo perguntando, Helena, mas como assim? Saudade de obra? O que que acontece, gente? Isso é fato. Fato de qualquer pessoa. Se você tá começando no Steel Frame, né? Se você tá começando a montar a sua empresa, montar a sua equipe, o que que acontece? No começo, você vai tá na obra, né? Vai tá na obra, no orçamento, no projeto. Você vai tá fazendo tudo, né? No começo, a gente faz tudo. Mas depois de certo tamanho, você vem começar a delegar tarefas. Então, a sua responsabilidade é muito mais garantir que as pessoas estão fazendo o orçamento correto, estão fazendo a montagem correta, estão fazendo o projeto correto, do que tá lá, a mão na massa, sabe? Então, você se torna muito mais um acompanhador. Você tá acompanhando, acompanhando. Não sei o que é o melhor ter. Duplo efetivamente, manda a mão lá na massa. Né? Mas qual é o bom? Quando você passa por tudo, igual eu passei, qualquer merda que dá, você resolve. Não tem tempo ruim. Você chega lá e organiza. Isso é delicioso. É delicioso. Aquela história, né? Quem sabe faz ao vivo? Quem sabe faz ao vivo. E aqui a gente faz ao vivo. Eu prometi pra vocês que ia falar dos discos, né? E aí você vê. Esse disco aqui, que era aquele mais baratinho, lembra? R$2 o disco. Menino, fez 8 a 9 cortes. E aí você vê. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.